Oração de proteção de Nossa Senhora Aparecida Ó incomparável Senhora da Aparecida Conceição Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores Refúgio e Consolação dos Aflitos e Perturbados Santíssima Virgem, cheia de força e bondade Lança um olhar favorável em nossa direção Para que possamos ser ajudados em todas as nossas necessidades Lembra-te, Santíssima Mãe Aparecida Que nunca se soube que alguém que procurasse a sua ajuda Invocando o seu nome e implorando a sua proteção singular Fosse alguma vez abandonado Animada com a sua confiança Dirijo-me a ti, aceitando-te de uma vez E para sempre como minha Mãe e Protetora Minha Consolação e Guia Minha Esperança e Luz na Hora da Minha Morte Por favor, Nossa Senhora Livra-nos de todo que possa ofender a Vossa Excelência E a seu Santíssimo Filho Meu Redentor e Senhor Jesus Cristo Santíssima Virgem Guarde este seu servo indigno E esta casa e aqueles que vivem aqui da peste Da fome, da guerra, assalto, relâmpagos, tempestades, inundações Acidentes e outros perigos E coisas ruins que podem nos atormentar Soberana Senhora, por favor Guie-nos em todas as coisas espirituais e temporais Livra-nos das tentações do diabo Para que segundo o caminho da virtude E pelos méritos da tua mais pura virgindade E do preciosíssimo sangue do teu Filho Possamos ver, amar e gozar de ti na glória eterna Para sempre e sempre Amém Amém